O Nijama Jovem que entrou para Rambu É que eu peitei o chefe da casa sul Na missão do time Zestromba foi com o Raku Shinobi piquei cangaceiro golpe Salve meus queridos Zest, tudo bem? Se por acaso vocês estão vendo esse vídeo aqui primeiro Eu recomendo muito que vocês assistam o primeiro do Iron Master Porque toda a introdução, a treta toda foi lá E eu já tô com o bigode já aqui todo travado Já, nossa, já tô sóia Me desabotou inteiro e vamos direto da play nessa parte 2 Eu tô com falta de ar até, velho Que bagulho incrível Rap do Five Nights at Freddy's, parte 2 Isso acaba aqui Papairos da Batata Vai ser do 4, do 5 e do 6 Coração, agradece muito por ter esperado tudo isso Valeu a pena aí, um, dois, três Vai! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Vem pra nós, vem! Galera, antes de assistir esse vídeo Você tem que assistir a primeira parte Clicando no primeiro link da descrição Já tá lá! Senão você vai acabar se perdendo Tá na caixa! Então assiste lá e depois volta aqui pra terminar a saga Não esquece, hein? E o Fredão, beleza? Esquece não, caraca FNAF 4 O que eu achei que ia ser o meu maior pesadelo Eu não esperava que o 6 ia ser pior Mas tudo bem Cinco dias até a festa Iron Master, papairos da Batata de Perteio Dedê! Oro falho, fanduba extreme, mano Darkus e eu não consegui ler o final Você pode me ouvir? Eu não sei se você pode me ouvir Eu posso Onde quer que esteja Eu sinto muito E eu sei O mal que causei Que eu fui te machucar Mas onde quer que esteja Pode me perdoar Já começa assim, já! Isso é real ou não Desadelo ou ilusão Nem nós temos certeza O bom não te exultou O calma e o leão A batilha dentro da sua cabeça Você sabe o que fez Não venha verde para te deixar em paz Ninguém pode te salvar Que só tudo Não querem te ajudar Se busque o pai Fique no quarto Desesperado Aqui é tudo o que sabe fazer Agachado E chorando O que ele fazia antes de morrer Sua casa deveria ser O seu porto seguro Eu nunca me arrepi Tanto em uma sequência de vídeo Assim, véi Até agora é o pior lugar do mundo O seu ratão Valeu a pena Sua brincadeira Ele chorou E te implorou No final ele quase perdeu A cabeça Seus traumas não vão sair De quem onde você está Porque quando ela encara ir Não é possível brincar Esse pesadelo Não vai acabar tão cedo 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 Eu sinto Fruto dos seus erros Não era o que eu queria Mas foi o que eu fiz Eu sei que se arrependi De me machucar Agora é todo Esse pesadelo Esse pesadelo Não quer acabar Não quer acabar Lembra dos bonecos que usava Para assustar o seu pobre irmão Espegar as mentiras que você contava E depois tu chamava de menino chorão A representação do medo que causou Só junto a você Além de lidar com o personagem Os pesadelos querem te ver sofrer Nós não vamos te abandonar Você tem a minha gente Porque todos sabem que é Oador que se apreende É o de todos Logo vai surgir Não nos deixe aqui Vamos brincar Olha essa guitarra É tarde demais Ele está aqui Nem o cobertor vai te salvar Sobretudo É nosso lar também Porque na sua cabeça Existem vozes do além Você que é intocável, Michael Você é pior do que nós Você que eu vi lá Aí acaba com o moleque, meu Eu não vou te culpar Me desculpe pelo que eu fiz Eu não posso continuar Michael Escute Não é sobre morte Eu não vou ter mais um depois Precisa continuar Por nós dois Eu entendo Meu irmão pequeno Nossa, velho Vamos deixar isso para trás Não vamos sofrer mais O amor Esse pesadelo é louco O nada, cara, o pé da louco Vai acabar com o cedro Chega esse pedó É dor, fruto do seu ser Não era o que eu queria, mas foi o que eu fiz Eu sei que se arrepende de me machucar Agora é todo Esse pesadelo, esse pesadelo Não quer acabar O motivo dos seus pesadelos Sou eu, o reforço da mandíbula E o seu irmão, porque eu não vou te sair Só poderá chorar Nossa, eu vi uma orquestra Só aqui, ó Estão a te cercar Você não merece disso escapar A decisão é minha Eu acho que não Eu vou ter os seus sonhos Eu nasci meu irmão Caraca, ia acabar nessa frase Assim, na lata E acabou mesmo Nossa, já manda esse seu louqueixo Já, vai Nossa, manda Manda Eu acho que eu vou ser o cara que tá fazendo o react De mais maluco ver isso aqui Balora, sua linda Tá focando na balora Cadê o blogueiro, blogueira E o meu amor E o Enardão, o Enardão, bravo Tô te a dormir Não tem alguém ali Não tem ninguém aqui Não Hora da diversão Sem alucinação Está em minhas mãos Você não fez como as das minhas Gritos pra guardar Crianças no intestino Eu e o Mordor Ou é muito lindo Quero deixar isso para depois Cone tudo direito Hahahaha Preparado para o alt 2 Só vem Tente sobreviver Vai voltar amanhã Finalmente eu te encontrei Em minhas mãos Neste local que ele deixou pra florecer Façam que ele é você Olha o clima disso Eu sei que não Você pensa que eu sou Quem venho buscar Emanecente vão restar O seu corpo vão nos livrar Emanecente O nosso jogo começou somente agora Não era depois Muito menos antes Totalmente inesperado Você é meu convidado Para ceder um pouco do seu sangue Melhor parte do game Depois usaremos você Isso não é genial Talvez possa entender Mas só depois de morrer Chegou a hora do seu arco final Pode ser uma pressão fundamental Mas pra mim não é uma coisa boa Sinto muito Só que esse palco Não é grande o suficiente Para outras pessoas Você acha que isso é nada Caraca, mano Eu só lembro Eu jogando essa parte Se eu mentir Talvez me ajude Isso pode doer Mas também vai doer em mim Se tinha calma O poder Eu devia estar Porque eu não queria o meu fim Mas isso é necessário Eu sei que você não é ele Meu filho, irmão Mas então é que isso O ano tem ganhas Eu me canso ainda Dessa prisão E estamos mais fortes do que nunca Consumindo todo esse corpo A cada momento que passa Ele parece mais mortal Humanos são trajes Quando recebem partes exceções E tudo não parece mesmo recordar Todos são mais fortes do que prisões Mas não tem mais solução Treinamento com o coração Camilo Que humano Insano Que muito foda, velho Que muito foda, velho O seu corpo nos libertou Virou sorvetinho Só na colherzada Clau Você não vai morrer Você não vai morrer Mano Agora pra finalizar O bendito FNAF 6 Essa musiquinha me dá nos nervos O Pikachu vai cantar também Tem um Pikachu ali Dedé Caos Powerled Little Cass Iron Master Bem-vindo Pode começar a trabalhar Não nos responsabilizamos Pelo seu sano Dessa família Tão divertida O que você pode encontrar Busquei tanto tempo A mesma energia Pra nos manter Ainda com vida Eu encontrei nesse lugar Uma possibilidade Como no passado Encontrarmos A liberdade Acredita na diversão Estávamos presos Mas tudo isso é então Você não nos reconhece Pois falta uma parte Somos o que chamavam De Ennard Velhos fantais Freddy, Bobby e Valora Todos juntos Nessa forma Quanto tempo estivemos Procurando a empatia É o problema Do ser humano Eu pensei que tinha acabado Com você Mas parece que não Left brava Quanto mais você fez perecer A sua arma virou A sua prisão Então Eu não te odeio não Mas por favor Não fique no meu caminho Os outros estão Sobre minha proteção Não são os mundos Você está sozinho O que quebrou Eu consertei O que feriu Eu arrumei Mas parece que ainda Não aprendeu Acho que enfim A marionete Não fui eu Nem pensei É parte da Nossa, pegou essa, véi! Junte seu dinheiro Comece a comprar Mas não se esqueça Na sua cabeça O que você pode encontrar Isso não é um local Que foi feito pra vocês Eu sei, eu sei! É uma arma de nos unir Pra terminar Com isso de uma vez Vocês dão o que restou De tudo que faço É uma arma de nos unir Meu pai e minha filha Eu sinto muito Mas isso acaba aqui Nossa! Me separei dos outros Pois preciso encontrar Em quantos pedaços Eu posso te cortar Eu tentei falar Mas todos poderam me ouvir Nossa família imperfeita Veio a cair Desgatada Como minha alma Acredita em imortalidade Onde eu estou Você não vai morrer Posso te garantir Quanto tempo já se passou Hora da terapia Eu que estou em choque Sinto que de novo Fui deixada pra trás Mas dessa vez Vou orgulhar Meu pai Harry tá feliz, né? Por energia me trouxe aqui Pra que eu pudesse usufruir Voltamos pra velha lenda agora Lembre-se Ele sempre volta Não importa o que sente As chamas tão ardentes Queimaram o metal Mas não a minha alma A determinação de alguém Que buscava matar Talvez eu seja morte encarnada Talvez não, né? É O pesadelo está Apetitá a começar William e Harry Ainda se lembra de mim Usou um maicon Para me matar Mas eu te garanto Que esse não é meu fim Espero que as almas aqui presentes Descansem mais Que você vá pro inferno Meu velho amigo Não consegui te salvar Mas dessa vez eu irei Fim da comunicação Isso não é um local Que foi feito pra vencer O maior churras Que esse finale já viu Pra terminar Com isso de uma vez Vocês são o que restou De tudo que passou No fundo, mano, olha Meu pai e minha filha Eu sinto muito mais Isso acaba aqui Vem me com seus erros Eu vou botar Isso acaba aqui Vem me mais Obrigado pela ajuda Não precisa mais trabalhar Essa história Não termina agora O que você pode encontrar Mano Espero que esteja se divertindo Mano Do nada Louca da Vene Vem me dar um oi aqui Sem brincadeira Valeu cada Dia Esperado Dessa semana Desde o momento que foi anunciado Esse bendito trailer A gente se preparou E se arrumou E ficou E vai E quando vai ser E a gente ficou no chat E manda mensagem no chat Ficou incrível Não tem O que tirar Não tem o que pôr Trabalho do caramba Eu nem imagino O trampo Que vocês tiveram Tanto que Como eu até brinquei Acho que Na parte do Iron Falei que vocês estavam Só o caco do cavaco No Discord Eu ia lá mandar mensagem As letras Estavam tortas Assim de cansado Você digitava A letra Já estava Torta Já No quesito Criação Equipe Arte visual Vozes Mano Criatividade monstra Sem precisar Ser anime E sim Desenho Jogo Animação Caceta que for Mano Não tem Ninguém E nada Melhor E maior Do que a Omnigrupo E acabou Não tem Quero ver quem bate de frente Com esses caras Ninguém Bate de frente Quando o assunto é esse E ponto final E quem falar que está errado Está errado Você está errado É só isso que eu tenho a dizer Caraca Eu estou pistola Eu estou roxo Eu estou roxo De pistolice Se você gostou Sem brincadeira nenhuma Vai lá no canal do Papaios Vai lá no canal do Auro Vai no canal De todos que participaram Se inscreve Comenta Vim pelo Zé Nossa O Zé roxo é real Causa Vai lá Fala que eu estou mandando Vocês causarem Escolhe Vai lá Nossa Estou nem aí Eles que se viram depois Causa lá E comenta aqui também E se inscreve aqui Para dar aquela ajuda Porque no final do ano Se bater 50k É live do Churras Demorou Demorou Então Depois de tudo isso Muito obrigado Pela presença De todos vocês E até o próximo vídeo É nóis Falou Isso não é um local Que foi feito Pra vocês É uma armadilha Pra terminar Com isso de uma vez Vocês dão o que restou De tudo o que passou É uma armadilha Que foi feito É uma armadilha